E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de God of War, o deus da guerra exclusivo para a Playstation 4, que a Playstation me enviou antes, né, pra eu avaliar, pra eu gravar essa série aqui pra vocês, então eu espero que vocês gostem. Ainda hoje tem mais God of War aqui no canal, ok? Então, não perca, curta o vídeo aí, dê o like e tal, e se inscreva no canal, porque aí o YouTube vai entender que você quer receber mais vídeos, assim que ele sair, você vai receber, e aí a gente vai zerando o jogo juntos, que tá sendo uma experiência sensacional. Eu vou matar o meu canal, porque o YouTube não quer mais saber de games? Vou, mas vai valer a pena, porque God of War é um baita de um jogo. Beleza, meus queridos? Então é isso aí, sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem de mais esse vídeo, de mais esse episódio. Além disso, tá rolando live lá no Facebook, o link tá aí no topo da descrição, clica, curte a página, porque vai ter sorteio de God of War e a porra toda lá, o link tá aí, é facebook.com.br patifigames. E vambora, vocês estão prontos? Eu estou pronto pra mais um pouquinho de God of War, ou God of War. No último episódio, a gente encontrou, foi até o alto da montanha, tem um sopro amaldiçoado lá, e a mina, que até agora não lembro o nome dela, tá ajudando a gente a descobrir mais vídeos que vão facilitar o nosso caminho, coisa do tipo, né? Eu lutei toda essa área que tinha ao nosso redor, tinha alguns puzzles, algumas coisas. É por aqui. Tem certeza? A gente passou por aqui e não tinha como atravessar. Tá vendo? É mesmo? Vou lhe mostrar uma coisa. Está olhando? Liosta! O quê? É fólida. Arquitetura élfica. Minha corda foi imbuída da luz de Alfheim. Agora pode despertar a magia dos elfos. Espera, não vai sumir, vai? Não enquanto a luz brilhar livremente. Por aqui. Eu quero uma. Ó, planta. Os Ae'zis? Que tipo de magia é essa? É Vanir. De Vanaheim? Conhece? Só histórias. A mamãe não falou muito dos deuses Vanir. Só que viveu em guerra com os Ae'zir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Eu ensinei só você. O Kratos magia, né, velho? Você vai falar pro Kratos tem deuses bonzinhos? Bom, a gente está numa etapa que essa mina precisa ensinar essas flechas mágicas pro moleque, né? E o controle das plantas também. Porque, por exemplo, tem coisa ali. Ah, tá. Eu devo ter que abrir a porta, né? Por isso que eles são ao redor da porta, beleza. Então estamos aguardando aí que ela ensine essas magias. Porque tem muitos lugares que eu já não consegui acessar. Porque eu não tenho essa flecha de Alfheim aí. O templo de Tyr, feito com a ajuda dos gigantes. O grande Tyr o usou para viajar pelos nove reinos e manter a paz entre eles. Não parece muito pacífico. A gente é atacado em todo lugar, principalmente por coisas mortas. Os mortos vivos estão ainda mais numerosos. Antes, as estradas e trilhas viviam cheias de gente. Agora todos se esconderam ou fugiram, exceto os salteadores. Selvagens o bastante para sobreviver num mundo assim. Segure para exibir. Vechar atualizado. Salteador. Primeiro era um salteador humano, então o matamos. Ele morreu em batalha, então não devia ter sido levado pelas validas de Valhalla. Mas isso não aconteceu. Ele só voltou com outra coisa. Tá. É aqueles carinha que a gente está matando, né? Então, beleza. Virem à direita, no fim das escadas. Ali embaixo? Ah, tá. Vioça. O que a gente está fazendo exatamente? Vamos consertar isso. Para começar, levante aquele eixo. Isso. Agora bote de volta no lugar. Nossa, a saudade da Smash. Passa o círculo. Agora realinhe a roda no trilho. Perfeito. É só empurrar a ponte ao longo do trilho. A ponte inteira está girando. Como é que isso pode acontecer? Caramba, você é bem forte. Continue empurrando até a ponte chegar à primeira posição. Já cansou? Não. Ele sempre foi muito forte. Olha isso, velho. Olha esses gráficos, velho. É coisa linda. Coitão, você está só empurrando uma ponte, pessoal. Pera aí, rapidinho. Bom, sobre os mortos, ouvimos alguém chamando de Relívanos. Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso, desprovidas de julgamento e paz. Por quê? A magia Vanir pode levantar os mortos? Antigamente, sim. Mas não é um feitiço. A fraga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio. Alguma coisa ou alguém mexeu com forças poderosas. Só posso afirmar isso. Chegamos. Ficou perfeito. Pode subir. Já estamos prontos. Não machucou as costas, né? Não, eu não machuquei. É o menor dos problemas que eles têm. Depois dessas portas. Espera, foram os gigantes ou os elfos que construíram o Templo de Tiro? Todas as raças ajudaram a construir. Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez. Então está bom, né? Você vai falar que não. Eu não. Então vamos embora. É legal o Kratos estar acompanhado também, né? Eu gosto muito disso, velho. Le ouça. Le ouça. A sua corda parou de brilhar. O poder se esgotou. Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo. Seu arco, por favor. Quando você conseguir a luz de Alfheim, emboa o seu poder na corda do arco. Não se esqueça. Era disso que eu estava falando. Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard. Por quê? Os deuses não gostam muito de mim. É aqui? Que escuro. Esse templo está adormecido. Submerso a quase 150 invernos. Só precisa da luz da Bifrost para despertar. Sala de viagem. Sala de viagem entre reinos. Beleza. Aquelas raízes não parecem sua magia. E não são. Essas raízes são parte da grande árvore do mundo e permitem viajar entre os reinos. Como funciona? Você precisa disso. Uma Bifrost. Para criar a viagem entre reinos. Pode capturar, manter e transferir a luz de Alfheim. Coloque a Bifrost ali. E agora? Espere um momento. O templo ainda precisa despertar de seu longo sono. É dessa sala. E apenas dela. Que vocês serão capazes de viajar entre os reinos. O que você vê representa o templo onde estamos. Bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico. Refletindo uns aos outros. Essas portas. As torres lá fora. E os nove reinos estão todos interligados. Coexistindo nos galhos da árvore do mundo. Separados apenas pela luz da Bifrost de Alfheim. Esse lugar foca e controla essa luz. E essa árvore do mundo? É só uma representação artística. Não. A Yggdrasil é muito, muito mais do que isso. A árvore da vida está ligada ao destino do mundo. Assim como nós. A árvore nutre nosso sol. O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios. A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer. Crescer. Morrer. E renascer. Cada fio transcende o tempo. Transcende o espaço. Tudo está ligado à árvore. Bom, funciona assim. Mas acho que você esperava uma resposta mais prática. Sim. Pois bem. A ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim. Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Alfheim. Espera! Você está movendo a ponte grande lá fora? Sim. A roda gira a ponte e a ponte se alinha às diversas torres dos reinos no lago lá fora. Espera! Essa aqui não tem torre. Por isso é impossível viajar ao reino de Otunheim. Sem uma torre para a ponte se prender, a sequência não pode começar. Todo o reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até ele. Estou lhe dando a de Alfheim. Agora você pode definir o lugar de destino. Estamos prontos. Não se esqueça da Bifrost. Não é bom perder isso. Agora a ponte de viagem vai se alinhar. E o reino entre os reinos vai se abrir. Está vendo o cristal gigante? Cada reino tem o seu, que concentra e amplifica o poder da Bifrost, abrindo a ponte até o reino. Por isso, a viagem entre reinos só é possível a partir desta sala. E aquela torre do reino que não tem do lado? A torre de Otunheim desapareceu de todos os reinos há mais de cem invernos. Quando os gigantes sumiram de Midgard, o paradeiro da torre e o que fizeram para movê-la ainda é um astério. Não deu certo. A gente continuou aqui. Venham comigo. A Bifrost está escura. Essa viagem usou a última carga. Não tem volta até reabastecê-la com a luz de Alfheim. Então estamos presos. Eu estou sem palavras para encontrar a Yggdrasil e para ela me ligar com outros reinos e para todos esses efeitos especiais. Eu estou imbecil. Bem-vindos a Alfheim, rapazes. Acham que podem vir? A luz. Mal consigo ver. Não está certo. Vê aquela coluna de luz no horizonte? Fica no centro de um templo anelado. O que precisamos está lá. Não. Não, 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 não. Droga. Agora não. O que foi? Não. Para restaurar a magia da Bifrost, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado para não ficar preso, hein? Não. Ela não morreu, né? Acho que não. Vamos. Olha esse lugar. Fique por perto e não toquem nada. Eu estudei muito pouco da mitologia no horizonte, porque é uma pena, mas o pouquinho que eu li, que eu vi estar aparecendo aqui, está sendo muito tesão, velho. Está sendo muito tesão. Acho que você matou. Agora estamos em Alfheim. Olha para cima. Aquilo ali, olha aquilo ali, olha aquilo ali, olha. Nossa, o que foi aquilo? Que isso? Não é da nossa conta, garoto. Concentre-se. Olha que cenário maravilhoso, velho. Que parada surreal, mano. Que parada surreal. Eles ficam matando os elfos luminosos. É guerra. O fim de uma. Os de Tônica perderam. Ah, beleza. Elfo escuro. Eita, eles são muito rápidos. Eles são muito rápidos. Ah, não. Eles batem com... Quando a gente está batendo a lança, eu tenho que ficar mais de gelo de novo, hein? Opa. Estou apoiando bastante, mas eu não estou pegando a manha do ataque dos bichos, né? Eles são rápidos, eu tenho que pegar mais gelo com o espudo. Mais deles virão. Eca! De onde essas coisas vieram? Isso! Disse alguma coisa? Não. Ah, tá. Bem, me ajuda aqui, moleque. Que você cura o negócio aí, eu pego. O vínculo entre os dois está melhorando, né? A sintonia entre os dois está melhorando. Outra parte de cifras. Vou pensar alguma coisa em caixa. Cifras. Ok. Pelo menos a gente está mais perto da luz. Espera, aquele é o cíndrico? Quem? Indicadores na área da bússola. Quando a bússola ficar dourada, indica um objetivo em algum lugar da área. Procure pistas ao redor. Ah, o ferreiro lá. Bom, eu juntei pontos para comprar coisas nele. Estou com 13 mil, inclusive. Aprimoramento do machado. Ah, tem um aprimoramento liberado no machado, né? Isso é importante, eu acho. Porque eu acho que eu achei uma congelada. Beleza, mais força. Eu ia focar a minha build em força a princípio, né? Então, eu acho que eu vou manter realmente esse pensamento. Eu posso vender as coisas. E uma delas que eu tenho é uma armadura inútil lá, né? A armadura do peitoral é a túnica, né? Eu não estou usando. Eu estou pensando em vender ela. Eu gastei 5 mil, velho. Agora vamos guardar, né? Agora dane-se. Armadura peitoral. Eu posso fazer a túnica aqui. Vai piorar a minha força? Não. Armadura de pulso. Eu já tenho aqui. Melhorou o meu ataque. Não, amigo. Eu não queria sair, não. Armadura de cintura. Aqui é uma parada que eu ainda não melhorei. Eu tenho uma que me dá mais defesa e mais vitalidade. Uma que me dá força. Rúnico e defesa. 6 de força. E tem a couro de avalia que me dá 9 de força. Cara, eu vou sacrificar um pouquinho da força, mas a cinturão de pele de lobo melhora tantas outras coisas que eu acho que vale a pena comprar ela. Por 3 a menos de força, eu ganhar mais 5 de rúnico e mais 8 de defesa. É uma troca que eu acho válida, né? Ela também é um pouco mais cara, mas tudo bem. Eu precisava comprar muito uma armadura para o Atreus. Como do machado. Mas ele é útil, tá ligado? O Atreus, ele ajuda mesmo, assim. Sorte. Esse aqui me dá força, defesa e vitalidade. Força rúnico e sorte. Cara, se eu quiser ficar mais ofensivo, vou ter que melhorar meu poder rúnico, né? A vitalidade, por outro lado, me ajuda a aguentar mais porrada, que também não é ruim. Tá, tem um cabo aqui que me dá força rúnico e sorte. O cabo bélico leve, mas eu não tenho recurso. É 7.500. Tá, então por enquanto dá para segurar. Eu não tenho dinheiro para comprar a armadura do Atreus, creio eu. Não. Eu posso aprimorar o meu machado de viatório de armadura. O arco dele. Não posso também, porque eu não tenho um ácido sólido. Ah, o java dele eu posso, mas não acho que é grana vale. Armadura de peitoral. Ok, eu posso melhorar o meu ombro. Pusta 2.250. Não, acho que por enquanto eu vou guardar para melhorar o cabo do machado, é melhor, né? Tipo, a armadura de pulso eu também posso melhorar. Do couro de avali, por exemplo. 7.50 é baratinho, me dá mais um de força e mais três de defesa. É, eu vou economizar isso aqui mesmo. Armadura de cintura eu também posso melhorar. E melhora bastante a coisa também. Eu não vou comprar encantamentos não por enquanto. E eu posso vender um pouco de recursos, não posso? Estou pelas lagas, diversas aplicações. 500, Hacksilver. Artefatos eu acho que eu posso vender, por exemplo. Ah, tá. O segredo de qualquer ofício são os detalhes. E aí agora eu posso comprar o pomo do machado que eu queria. Era o pomo do machado mesmo que eu queria? Qual que era aquele lá? Era o Bérico Leve, né? Que me dá um pouco de sorte e um pouco de rune. Ele só não me dá nada de defesa. Mas tudo bem, porque eu realmente queria estar mais agressivo mesmo. Beleza. Eu preciso muito melhorar as coisas do Atreus, velho. De verdade. Eu vou continuar jogando. Eu tenho também que melhorar... Tem um barco emaranhado logo ali. Tem um barco emaranhado aonde? Vamos lá, garoto. Deixa eu quebrar esse negócio aqui. Ué! Tá, o ângulo tá errado. Entendi. Tem que jogar ele daqui. Pegar as três numa só, né? Era o barco que eu tava procurando, não era? Vale a pena dar um rolezinho e procurar mais alguma coisa? Creio que não. Não. Atreus, siga-me. Desculpa, me distraí. Atreus, siga-me. Vamos embora. Uma build de defesa também ia ser legal, né, velho? Eu ia aguentar mais porrada, levar mais tempo. Mas eu só preciso aprender a usar a porra do escudo. Se eu vou ficar ligeiro na porra do escudo. Tá bom. Toda vez que ele mandar isso, o que diz? Hum, será que ele tá escutando vozes? Puta, ele pode estar escutando vozes, mano. Aí é tenso, hein, mano. Sua mãe falou sobre esse reino? Não muito. Só diz que como os elfos viviam lutando pela luz, eles ficaram isolados. Ô, louco. Orvalho de recarga de Brasil. Um pouco de orvalho da árvore do mundo traz benefícios duradouros. Aumenta permanentemente a recarga em dois. Ah, velho. Que legal. Eu não posso remexer o machado aqui do barco ainda. Isso não mudou. Mais uma vez, não disse nada. Estranho, podia jurar que você falou... E a vozes. O que foi, garoto? Sabia, velho. Vozes. Não tá ouvindo? Não ouço nada. Tá parando agora. Eu ouvi gritos. Muitas vozes com raiva. Você não ouviu mesmo? Não. Parecia... Independente se grega ou nórdico, escutar vozes nunca é bom. Fica a dica. Acho que já aconteceu. Cadê a mais Elfos da Luz? Será que eles também estão na treta? Olha, devemos falar com eles? Não. Talvez precisem de ajuda. Eles não nos impedem. Então não são do nosso interesse. Mas... Não são do nosso interesse. É engraçado, né? Eu queria muito saber mais da mãe do Atreus e tal. Porque ele tem uma parada caridosa, né? Carinhoso. Ele se preocupa com os animais. Ele quer saber o nome das pessoas e tal. O que é muito diferente do Kratos, né, mano? Quer dizer... O que aconteceu na criação desse moleque nesse meio tempo? Olha só aquilo. Deve ser o tempo que ela falou. É. Mas a Luz tá estranha. Jogou lindo na mata. Pena que os Elfos não conseguem se resolver. Alphine é um lugar tão lindo, mas... Fica feio com a... A porta azul deve ser a entrada. Vamos! Olha o caminho de luz que tá aberto. O que estão fazendo? Ai, ai! Gente, equipe machado. Opa! Ataque errado. Seguindo os dois daqui, vamos aproveitar. Opa! 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 O que inimigo atacando? Opa! 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 Beleza Limpamos, aquele bagulho ali Tá atrapalhando, velho A gente não consegue ter o caminho da ponte Deve ter algum jeito de chegar naquilo ali, né Acho que a minha intenção agora é realmente tentar Aqui, ó, tem uma roda aqui Talvez possamos consertar a ponte lá de baixo Tá, isso ativou alguma coisa Eu acho O machado sempre volta pela direita, né É importante jogar Ah, sério que tem mais um ali Nossa perna Eu tô apanhando muito pra esses bichos, velho, porque eles estão rápidos e eu tô muito Mais lesado pra puxar o bloqueio Preciso melhorar nisso Preciso dar mais comando com atreus também Espera Elas combinadas desse jeito parecem uma runa Mas não faz sentido Vamos voltar para o barco Elas oficialmente parecem uma runa, né Pena que os elfos não conseguem se resolver Alphine é um lugar tão lindo, mas fica feio com a guerra Você tem o olhar de uma criança Na guerra, um soldado só vê beleza no sangue do inimigo Todo o resto se perde E às vezes nunca volta Você entende de guerra, não é? Guerras existem por dois motivos Sobrevivência ou vantagem Batalhas podem ser vencidas pelo melhor soldado Guerras só são vencidas por quem se dispuser a sacrificar tudo pela vitória Que eles são do dia do G2 Kratons Não, não tem sentido Ué, desenhei ela na areia, filhão Que nem você já fez uma vez já O que diz aí? Sem mim ou em mim a morte é garantida Dentro de você sua mais pura vida Né? Só pode ser água Ah, de novo as vozes Garoto Eram as vozes de novo Mas eram outras Com menos raiva Estavam pedindo ajuda Estamos aqui pela luz Não me importa quem são ou o que querem Você nunca se importa com nada Você tem algo a dizer? Não Lugar Nossa, coisa foda Olha essa cena Que coisa bonita, velho Pai Sim? As vozes que eu ouvi Foi meio difícil de entender Mas bem lá no fundo Eu acho que eu ouvi a mamãe Isso é impossível Mas eu sei o que ouvi Atreus, chega Ele parece diferente Olha só os chifres Isso não deve ser coisa boa Cuidado com eles A sua esquerda Tô atacando muito Isso aqui é bom que me dá muita força Eu bato pra cacete e que ele me guila um pouco também. Porque cada hit eu recupero um pouco de vida. Agora vai ser fácil. Vou fazer isso aqui. Novo trabalho. Prenda 10 inimigos na parede. Beleza. Quando ele estiver na parede, só arremessar o machado. Esses trabalhos eu posso, tipo, focar em fazer. Mas eu posso só ir jogando aqui. Que na real vai vir com tempo, né, mano? Eu não vou... Aí daqui a um tempo, quando, tipo assim, quando eu tiver uma etapa difícil que eu vou precisar upar meu personagem, aí eu foco em ler esses trabalhos. Faço upstream mesmo. No caso, umas tretas e... E faça esses caras. Fique longe daquelas jaulas. Por que será que estão trancados? Prefare-se. O quê? Não disperse a tensão, garoto. Olha, Draugers. Explodiu o Draugers? Valeu sim, mano. Tá, eu consigo rodar aquela parada de novo? Porque eu rodei essa e abriu essa portinha, abriu essa portinha. Se eu conseguir rodar de novo, talvez eu consiga abrir a próxima porta. Será que é isso? Não, não é isso, não. Será que eu vou lá no meio? Não é por aqui. É pela outra ali tem um vazado. Vocês viram? Ah, tá. Ok. Ixi, voltou. Ok, não peguei. Saquei, mano. Primeira vez que eu tô fazendo um challenge na volta do machado, tá ligado? Mas deu certinho. Conseguimos pegar a garra de Thiazio. Um ataque rúnico pesado. Um ataque propulsivo cortante que libera uma pequena onda vertical, causando dano médio no gelo. Aí eu posso tirar a bigorna por esse, que dá mais... Não, mano. Mas a bigorna é bem melhor. Ele dá um pouco mais de dano, mas a bigorna congela, tá? Eu curto a ideia de congelar. Deixar a bigorna por enquanto. Deixar a bigorna por enquanto. Depois eu tenho que descobrir como é que eu faço. Ai, tem um grandão, cara. Muito bem. Muito bem. E aí, você vai voltar. Tem um grande parada. E aí, você vai voltar. E aí, você vai voltar. Aí, você vai voltar. Tem uma rodela aqui Essas rodelas normalmente Tem baú ali, velho Tem muito puzzle pra resolver, velho Opa Peraí Ah, ah, é burro Saciou Peraí, vamos rotacionar tudo agora Não, não dá pra rotacionar tudo não Esse negócio tem que tá pra cima mesmo Será que aquele corredor lateral leva ao tempo? Vamos descobrir Tem coisa que eu consigo destruir Ah, será que eu posso mandar ele destruir? Não, ele não consegue Ok, assim dá Falta um só, mano Tem alguma runa por aqui, velho Algum selo, no caso, né? Ali, achei Ih, mas como é que eu vou pegar isso aí? Posso fazer isso aqui, ó Beleza Segunda vez eu tenho que usar a volta do negócio, né? Eu não sei se eu improvisei bem ou se era pra fazer isso mesmo, mas... Três maçãs Boa, garoto Vai aumentar a minha vida máxima Ah, boa notícia, velho É aquilo, mano Você vê, tipo Nem sei até onde vai investir em vitalidade Porque a vitalidade, ela acaba subindo com o tempo, né? Com essas maçãs e tal Bom, vamos ver Por algum motivo eu tenho que descer essa parada inteira Vou jogar ali, senão ele vai voltar Aqui Tá Eu improvisei aquela hora, mas não precisava, né? Se eu fosse chegar aí, então... Fui uma outra abraçadeira Rúnica do antebraço Básica armadura de pulso Armadura ofensiva que favorece o rúnico Vamos ver no menu Ela piora a força Aumenta o rúnico Piora a defesa Sem sentido pra minha ideia de build aqui pro Kratos Porradeiro mora Beleza, manos Eu fiz tudo isso para liberar os bauzinhos, né? Não era a minha main quest, no caso Mas eu não tô achando a minha main quest, né? Depois por ali Vamos dar a volta, Atreus Não tô sacando, mano Lá eu acabei o que eu tinha que acabar ou não? Não, né? Ok De alguma maneira eu tenho que ir pra lá E eu não faço ideia de como é que eu vou fazer isso Só pode ter alguma coisa a ver com essa roda, né? Ah, meu Deus Nossa, velho Olha o tamanho da... Nossa, sério Me desculpem por isso Tinha uma passagem gigante aqui, mano Dei muito mole Você tava errado agora, pô? Aham Conheço a voz da mamãe melhor que qualquer um Era ela Ela se foi, garoto Não fale mais disso Tá bem Ok Terei problemas Vamos preparar pra treta já Ah, não é que ainda não Já volto pra pegar vocês, queridos Segura aí Ai, ai Ai, ai Ai Oh Larguei Outro 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 Tem um cabo aqui, mas ele não desce Ataque O que é o que é? O que é que é? Ataque O que é? Deixa eu ver um pouco o que eu aprendo desses bichos Elfo escuro guerreiro, esse tipo parece mais forte que o elfo escuro comum Eles agitam suas armas pesadas com tanta força que criam uma onda de choque É bem difícil desviar os ataques Beleza, nossa que cena linda Que cenário lindo né Ei, será que a bruxa tá bem? Não queria que ela morresse ajudando a gente Ela sabia o que estava fazendo Tá bom Ai ai Tá, saquei Tá, eu preciso fazer os raios solares baterem nessa paradinha né Pra luz aparecer Ok, aqui por enquanto eu vou subir Hum, ali ó Boa garoto Vambora Tô louco Uma da hora Meu amigo, como assim? Como a gente mata uma coisa de pedra É agora moleque, flechado ali no peito, vai Cuidado pai Cuidado pai Você arrancou um pedaço dele Podemos usar contra ele O pedaço dele contra ele? Como assim? Ai caraca, que dano do cacete Eu não sei o que eu tenho que fazer mano Não entendi não Entendi Eu acertei o machado? Eu não sei Ah, tá ali ó Tem os pedaços dele ali ó Distrair Ai, ai Ai, cacete Ele destrói os negócios Se eu não for rápido Ok, entendi Vambora Deixa ele abrir o peito de novo Vai, 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 vai Abre o peito Abre o peito de novo Tá, não Tá, não Eu tentei Eu tentei arriscar da porrada nele Tá, tem que ficar com mais calma ainda Que eu tô bem fodido de vida Vai ancestral Abre o peito Vai, vai, vai Vai, vai É tranquilo Tancar ele é fácil Só não ser burro Mantar uma distância legal E esperar ele abrir Vai bater no peito Aí me trollou Peguei, peguei Ah, mentira que eu não peguei, velho Ah, eu mandei ele pegar Mas não deu tempo Ah, cacete Vai, galera Tem uma flechada Vai, vai, vai Beleza, acalmou Demorei muito mais do que eu deveria Pra matar esse bicho Aí não é tão difícil assim, velho Cara, eu vou ter finalizado ele muito fácil É, eu demorei mesmo Mas aí foi culpa minha Eu atroço Curação de fragmentado de Alphine Reduz o dano de ataque de Alphine Vocês curam em 12% Isso é legal Um ataque giratório físico Que afasta os inimigos ao redor E causa dano considerável Eu tô usando o toque de Hell agora Que é aquele que destrua os caras A tempestade Deixa eu ver Um ataque giratório físico Afasta os inimigos ao redor E causa dano considerável Eu gosto desse Chegar defendendo no meio de uma horda Eu prefiro até do que o stunzinho básico Que eu tô usando ali Eu tô usando o cabo bélico Eu queria saber onde é que eu coloco O bagulho que eu ganhei Por exemplo, agora Que faz eu machucar mais Os... Pra ele não tem nada Os elfos Vocês viram que eu peguei um negócio? Eu não sei que... Encantamento Será que eu coloco encantamento? Será que é na armadura? Deixa eu ver a armadura Na ombreira Eu posso ir para espaços da ombreira E aqui tá o símbolo de perseverança Que me dá mais 2 de defesa Coração fragmentado de Alfheim Reduz o dano dos ataques em 12 Beleza Eu tava usando o símbolo de perseverança Que dá força e rune Com vitalidade Vitalidade Além desse efeito Então eu vou colocar O coração fragmentado Por enquanto Na ombreira de Corujo de Javali Ah, tá Mas não é tudo que eu posso É só na ombreira Que eu consigo colocar essas paradas Entendi Senão eu ia colocar uma Em cada bagulho Beleza Entendi Vambora Meu objetivo agora é aqui Nossa Que maneiro Que maneiro Eu conseguiria voltar lá Abrir aquele lá de trás Pegar mais equipamento Mas Vamos focar Depois se eu conseguir voltar aqui Sem estar gravando Eu faço os secundários E turnos personagens Aí que seria interessante também As brigas estão ficando difíceis Essa batalha por exemplo Eu apanhei bastante Mano Fora o tempo eu levei né 10 minutos Lembrou a piada do Coringa A porta Não tem como abrir O que? Temos um problema Essas portas não abrem Olá Não faz sentido Pra que serve a porta então? Olá Venha Vamos encontrar outro jeito Opa Peraí Mais sinos daqueles Deve ter um baú Nornir Por aqui Ah sim Aquilo né Eu não tô Tem que ser ali ó Bem pra trás O baú Nornir tá ali Ali do fundo tem um sino Eu já achei os três sinos Esse sino aqui O esquema dele é que tem que ser rápido Isso aqui o filho Tenta gravando Depois que eu matei o Troll de Fogo Mas assim Eu não tô procurando os S Tá ligado? Mas quando o bagulho tá na minha frente Eu não tô deixando passar Porque pode ser importante Pro nosso vídeo Ter uma continuidade Sabe? Eu vou talvez encontrar Algum bicho que eu vou travar Boa É o Hidromel Então eu aumentei minha fúria Muito bom Muito bom Mano Foi aparecendo A gente foi pegando Sem pressa Sem rush Eu acho que tá sendo legal O ritmo que a gente tá zerando Tá legal Vocês acham que tá bom? Deixa aí nos comentários Fala pro rapaz Tipo tá legal Tô conseguindo acompanhar Não Tá lento Não Tá muito rápido Acho importante a gente ter Esse tipo de feedback Ah o Sindri Por aqui Cara o Sindri tá em todo lugar né mano Olha a porta que eu tava procurando Acho que eu achei Pode dar uma olhada nisso Ah peraí Isso aqui Veja que tem outro É muito legal ver isso aí Hum Essa é uma feiticeira Ela se chama Groa Parece que tinha visões Odin matou ela por causa do livro? Beleza Achamos mais uma A Groa Morta pelo Por Odin Por causa de um livro Mais uma vez repito Meu conhecimento de mitologia nórdica Não é dos melhores Peço desculpas por isso Mas sempre que eu tô vendo o nome Eu tô pesquisando Bom pra aprender também Aumentar o nosso interesse O videogame é isso né mano O videogame Ei Como o Sindri chegou na nossa frente? Ah larga o Sindri Ele e o outro azul parecem viajar rápido Hum Entramos Mas é claro Não baixa a guarda Não baixa a guarda Cuidado Um deles congelado Vou focar no outro aqui Tá difícil de ser mais versável Eu perdi todo o tempo do congelamento dos outros dois Eu recebi a dádiva da força Eu não faço nada do porquê Deve ser algum encantamento Ai 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 eu tô com menos dano deles agora né Ah que saco Eu acho que essa parada de spod mano Tá agora que eu me liguei Eu tenho que matar esse aqui ó Ele nunca pode se distrair Batendo muito em um Porque os outros vêm e carregaçam Esse aqui é o summoner Ele tava summonando os outros dois Ele tentava Nossa Ai tinha a fúria aqui do lado E eu economizando pra cacete Minha fúria Pensei Mano a treta tá fácil Eu vou segurar a fúria Pra daqui a pouco Ele deve embaçar né Eu tenho essa surpresa Que tá agradável Tá aqui são os três Eu acho que eu devia ter matado Esse bagulho lá de cima Ah não Aquele ali é o mais baixo né Óbvio Eu vou do mais baixo Pro mais alto A gente pega daqui A gente pega de lá Cuidado com o Kratos E o Kratos te pega Beleza O machado vem A gente abre isso aqui E eu tô precisando muito me curar Velho Tô precisando de uma curinha Uma curinha simpática Uma curinha humilde Uma curinha assim Daquelas que né Não deixam a gente na mão Vamos lá Peguei a curinha ali de bobo mesmo Tão as pesadelas né Nossa Acertei três Vocês viram isso? Ó aquele ali ó O machado Que coi pegou Como assim atrás de mim? Nossa Que da hora Eliminar esses malucos Com a própria arma deles Cuidado Vambora garoto Que eu tô machucado Pra cacete Pra eu conseguir não levar Uma porrada nessa aqui Opa Que vazinhos Eu passei por vazinhos Eu não vi O que? Ficou louco Ficou louco Ah Eu queria uma curinha Velho Tá difícil Achar um orbzinho verde Mano Olha aqui Aqui Essa raiz Tá em algum lugar Aqui parece que dá Pra escalar Mas não dá Será que tá Essa raiz Velho Tô achando Talvez seja mais pra Ali Achei 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 É ali Não é? Tá Uma delas Tá ali Por aquele buraco A outra É que tá foda Vambora Vai Atreus Talvez eu tenha deixado Aquele baú pra trás Mas eu não tô vendo Aí ó Aqui tem outro ângulo Pra pegar a raiz Aqui ó Achei Ué Não é? Só se eu cravar O machado aqui Deixa eu ver se isso funciona Talvez Talvez seja assim que faz Só pra testar mano Só pra ver se esse puzzle É isso mesmo Aí daqui ó Eu vou puxar ele Tipo pra cá Assim ó Não Porque ele ignorou Aquela ali Sei não Me pegou Dá uma olhada melhor Ah não Já saquei Pera aí Tem que jogar ele daqui Né? Ó Ó Vamos lá Atreus Última tentativa Se não for a gente vai embora E aí eu puxo E aí eu puxo de assim ó Foi? Será? Foi É isso mesmo Não deu muito certo Vocês viram que eu puxei E ainda foi um pouquinho de lado Mas talvez aqui eu tenha arremessado errado Mas beleza Valeu a pena Porque a gente conseguiu né Estou sacrificando bastante tempo Da nossa aventura Cinto de guerra Rúnico Vamos ver Ah Eu prefiro manter o que eu tô Velho De novo Eu acho os itens e Talismã Nossa Eu tô sem nenhum talismã Pressionei ali uma bolinha pra ativar Ganhou uma cresce de saúde Beleza Vambora Vai Vai Vambora Ali, a luz Ele não fez nada Não faça suposições Está vendo apenas o fim da guerra, garoto Não sabe o que levou a isso Mas ele não se defendeu Foi a escolha dele Nós fazemos a nossa Eu fiz curo Mais uma, mais uma, mais uma Vai garoto, vai garoto A gente tem que me atingir A gente tem que me atingir Isso é muito interessante O talismar é bom para caçar O que é que ele vai atingir A gente tem que me 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 atingir Tchau, tchau. E agora? A luz está próxima. Procure um jeito de entrar. Deu certo. Olha, mais pontes de luz. Me siga. Lá vamos nós. Pesadelo. Ai, meu Deus. Toma cuidado. Até queria que fosse mais difícil. Isso é estranho? Tá bom, pra cacete. Não tá bom pra cacete esse jogo? Mas a gente vai parar mais esse vídeo por aqui. Lembrando de estar tendo uma maratona de God of War aqui no canal. Se você quer mais, clica aqui no botãozinho do gostei. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha pra mais pessoas. Vocês sabem que o YouTube vai me trollar. Porque eu decidi fazer essa série de God of War aqui. Mas realmente eu queria ter o conteúdo do jogo aqui no meu canal. E eu tô muito feliz de estar trazendo isso pra vocês, tá bom? Então não esquece de deixar o seu like, seu comentário. Isso é tudo muito importante. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Lembrando que no Facebook tem mais muita coisa de God of War. Rolando. O link tá aí no topo da descrição. Facebook.com.br Beleza, meus queridos? Muito obrigado. Um beijão pra vocês. Até o próximo episódio. Ainda hoje aqui no canal. Hoje é uma manhã mágica que é hoje ainda, hein? É nóis. Um beijo. E tchau. Uh!